Autoridade do município dele se recruta até a guarda-gestão na atosida, onde destaca e a fato insira no governo do bando-fã-nsa-san. Durante o membro do guarda-gestão do município dele, sem menos, não é a atual operação não a coloca-se para o mercado no fato insira no governo do bando-fã-nsa-san. Também no plano, a autoridade do município dele se recruta até a guarda-gestão na atosida onde ele coloca-se para a fato insira o capital dele no governo do bando-fã-nsa-san. Plano de município dele se recruta até a guarda-gestão. Graças a Deus, a minha pedido de plano de município dele, aprobado. Ame se recruta até a guarda-gestão para a guarda-gestão, e a personalidade dele. Ame sepresidem a guarda-gestão de uns 100 pessoas. 100 pessoas para a guarda-gestão de município dele. 100 pessoas? 100 pessoas. Além de negras, a guarda-gestão de uns 100 pessoas e serviço a mutu com o Secretário Estado do assunto toponímia na organização urbana ou de controle do vendedor, se que ele cumpre o regulamento do governo do União. Apenas sábado, domingo, acontece o movimento de uma casa. E o movimento não é o contrário. Ame ralou a operação permanente a sua, e a locura, e a cidade é mais culpada. Ame ralou a levantamento e a estrutura, ame organizava, mobilizava em conjunto com o setor, a área na marra e a parte de Deus, a parte de locura. Ame ralou a levantamento e a parte de uma casa.